Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Eu e o Marquinhos agora vamos sair, só eu e ele, momento casal Eu e ele e vocês, né? Porque a gente vai levar vocês junto com a gente Eu nem queria sair hoje, como eu fiz a sobrancelha ontem Eu estou com o rosto bem inchado, então eu nem queria ir Mas o Marquinhos já estava programando pra poder ir Aí ele ficou meio chateado porque eu falei que não queria ir Aí acabou que eu falei, então tá, eu vou E eu vou com esse óculos aqui pra poder disfarçar um pouco do inchaço Então vamos aí pra mais um vlog Música Chegamos aqui onde o marido quis me trazer Pra comer Marquinhos só pensam em comer Então a gente veio aqui no japonês Eu não vou poder nem comer muita coisa, né? Porque eu fiz a sobrancelha e não posso comer nada remoso Mas o salmão eu posso comer, é o que eu mais gosto Se eu não viesse hoje aqui com o Marquinhos O Marquinhos ia dar um troço É porque eu já estou planejando de sair só com ela Já tem um bom tempo Porque como vocês veem aí, a gente sempre está na correria Poxa, é um passeio mais dois rapidinho Aí amanhã vai ser o passeio com os filhos Vai ser o passeio com a família toda A gente até ia trazer os crianças, mas o Marquinhos falou Ah não, vamos sair nós dois que já tem um bom tempo Que a gente não sai só nós dois Aí a gente vai aqui mostrar pra vocês O nosso jantarzinho É eu, Marquinhos e vocês Agora a gente vai lá embaixo Porque aqui também tem buffet Então eu vou ver o que eu posso comer lá embaixo E agora eu vou comer de palitinho E eu peguei a azeitona O Marquinhos também pegou a azeitona Salpicão, vou pegar salpicão também Porque o salpicão daqui não tem presunto Bota aí pra mim, amor O Marquinhos vai colocar pra mim Que eu estou gravando aqui Amor, é isso tudo não Você está doido? Só um pouquinho Mais um pouquinho Tá bom Aqui tem muita variedade de saladas E tem bastante coisas aqui também Eu não sei se eu posso comer bacalhau Eu amo sofrer de bacalhau Ficassei de frango Marquinhos adora fricassei Bota um pouquinho pra mim também Que eu não sei o que eu vou conseguir comer lá em cima Tá bom, tá bom Escondidinho de carne moída Aí eu vou me lascar Olha que delícia, gente Não Tem arroz colorido Arroz branco Feijão Feijão Tem caldo Eu amo caldo Mas não vou poder comer caldo Porque tem linguiça e bacon Caldo de mocotô Ai, Marquinhos Por isso que eu não queria vir, Marquinhos Por isso que eu não queria vir Porque as coisas que eu gosto de comer Não vou poder comer nada Berinjela milanesa Vou pegar uma berinjela milanesa Só porque eu não posso comer muita coisa, né? Não, uma só Tá bom Se eu pedir coração lá em cima Eu vou comer coração Frango empanado E a soba Batata rusa Batata rusa Hummm Essa batata fica com uma cara boa, hein? Mas tem presunto Eu não vou comer nada Eu só vou comer nada Come, amor, pode comer Eu não vou comer nada Eu só vou comer nada Não, eu só quero nada Então, ó Esse é o meu prato Esse aqui é o prato do Marquinhos A gente pediu lá na comanda também Porque aqui é o buffet de japonês Junto com o buffet de pizza Aí o de japonês é lá em cima No segundo andar Aí pode vir aqui embaixo Pegar comida E pedir lá na comanda As coisas de japonês Olha, quando a gente chegou aqui em cima Eles já colocaram aqui na mesa Pirulito de salmão E Joe Joe, 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 né? Marquinhos de salmão O Marquinhos tá ali comendo salpicão E pra mim a tristeza O salpicão hoje tá com presunto Nem deu pra mim comer Larguei tudo aqui no prato Aí o Marquinhos vai comer Vamos trocar de prato Que tristeza Na primeira bocada que eu ia dar Eu vi o presunto Minha boca encheu de água E eu não pude comer Que tristeza Agora eu vou comer aqui um japonês Que eu amo Eu amo o pirulito de salmão O Marquinhos não gosta Mas o bom é que aqui tem o que o Marquinhos gosta Que é camarão, lula É... Tem grelhado de coração Queijo É até o que eu vou comer hoje Vou comer coração Queijo Porque é as coisas que eu posso comer E o Marquinhos ama salpicão E eu também O Marquinhos é muito abusado Eu não sei comer de palitinho Eu pego um ajudante Que é uma borboletinha O Marquinhos, ele sabe comer de palitinho Até o salpicão Ele tá pegando de palitinho Só pra tirar deboche com a minha cara Ó, pegou o caroço da azeitona Ele pegou uma ervilha com palitinho Meu pai Eu não consigo pegar um negócio desse que é grande Pegou o milho Agora veio tudo que a gente pediu Nessa primeira remessa Olha quanto camarão Olha quanto camarão, gente O Marquinhos vai comer esse camarão todo sozinho Porque eu não posso comer camarão E eu tô com água na boca O cheiro do camarão Olha o tamanho do camarão Que delícia Hum, eu vou ficar só nesse salmãozinho mesmo E vou comer também lula grelhada E eu tô com água na boca E eu tô com água na boca agora chegou queijo e coração, veio dois, um eu já comi e o Marquinhos só tá no camarão, ele já não tá aguentando mais, ele já tá cheio porque essa aí já é a segunda arremessa, aquela que eu mostrei pra vocês que veio um monte de uma vez, ele já pediu de novo, essa aí já é a segunda arremessa tá parecendo um oceano tá parecendo o que? um oceano de tanto fruto do mar, está no mar ah tá, e o queijo, veio dois queijos, eu tô comendo um e o Marquinhos já devorou o outro eu vou pedir também a sobremesa, eu vou pedir um harumaki de doce de leite a gente pede por aqui pelas comandas eu vou pedir um harumaki de doce de leite porque as outras coisas é prestígio beijinho, então essas coisas eu não vou poder comer, chocolate então eu vou pedir um de doce de leite você não vai querer não, harumaki? vai querer harumaki doce? agora a gente está indo embora e a gente vem todo animado, né? e vai embora como o Marquinhos? todo triste, com a barriga cheia e agora a gente vai onde, amor? o Mcdonald, como é que você quer? eu não, ele quer ir comprar alguma coisa pras crianças a gente já deixou janta pronta pras crianças mas o Marquinhos quer levar alguma coisa pra eles porque a gente é assim, a gente sai nós dois juntos mas o nosso pensamento fica em casa é por isso que a gente quase não sai nós dois sozinhos, né Marquinhos? é muito difícil antigamente a gente saia bastante liga aí a luz é... mas agora é muito difícil muito raro mesmo a barra tem que afastar por causa da barriga a pança não deixa agora a gente quase não... a gente... a gente quase... a gente quase não sai mais porque o nosso pensamento fica em casa nas crianças né amor? a gente sabe que o casal tem que sair os dois juntos mas a gente ainda prefere sair junto com os nossos filhos, né amor? então agora a gente vai embora aí o que a gente for comprar a gente mostra pra vocês a gente passou aqui no mercado que fica aberto até meia-noite porque como tá tarde a gente não tá achando nada pra comprar então a gente vai levar sorvete porque eles adoram sorvete e a gente vai escolher aqui um sorvete pegamos aqui um desses daqui de napolitano não tem muita opção de sabores e eles gostam muito de napolitano então a gente vai levar esse mesmo a gente ia passar no McDonald's pra poder comprar o sorvete pra eles no McDonald's mas sendo que a gente ficou com medo de chegar em casa e tá derretido porque é mais ou menos uns 15 minutos do McDonald's até a nossa casa então a gente ficou com medo de comprar e chegar aqui tá mole e sorvete depois que ele descongela fica horrível, fica uma espuma pura e esse mercado aqui ele fica aberto até meia-noite é bem próximo da nossa casa a gente tava querendo depois de sair lá que a gente foi jantar a gente tava querendo ir na praia porque a gente fazia isso quando a gente saia antigamente a gente saia a gente ia pra praia e ficava conversando eu e o Marquinho e depois a gente vinha embora mas como amanhã a gente vai sair bem cedinho a gente achou melhor vir pra casa pra poder descansar porque o Marquinho também só tem o final de semana pra descansar e marcar outro dia pra gente ir e levar as crianças e fazer um piquenique de noite na praia também fica bem legal uma vez a gente foi a Copacabana de noite a gente até gravou vlog pro canal a gente tava no comecinho do canal e a gente foi com as crianças fizemos um piquenique não foi amor? foi a Copacabana foi bem legal então a gente vai fazer isso de novo e a gente já tá chegando em casa porque esse mercado é bem próximo da nossa casa dia seguinte ontem a gente chegou e foi dormir o Marquinho tava bem cansado então a gente chegou forramos a nossa cama e fomos dormir e eu acabei de acordar e olha como que eu estou com o olho inchado ainda gente ainda tá muito inchado ainda mais quando eu acordo porque a gente já acorda com o olho inchado então junta uma coisa na outra fica com o olho mais inchado ainda e essas coisas e tá assim brilhando no melecadinho é a pomada que eu tô usando e já está com casca e dá vontade de coçar e tirar essa casca e não pode coçar e tirar a casca então incomoda bastante tá incomodando muito mas a menina que fez falou que nos primeiros dias é assim mesmo e depois que sai a casca dá uma melhorada e fica horrível assim tá horrível porque essa casca é muito grossa e junta com a sobrancelha inchada pronto fica horroroso mas eu vim aqui dar tchau pra vocês pra poder finalizar o vlog como eu não finalizei ontem de noite e eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí eu e o Marquinhos saindo pra jantar juntos só nós dois sozinhos se você gostou não esquece de deixar o seu like não esquece de deixar o seu comentário você que não é inscrito no canal se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo e você que tá chegando agora aqui no canal seja muito bem-vindo vai lá no meu Instagram me segue no Instagram tá passando aqui pra vocês então é isso gente tchau tchau beijão fique com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí